Galera, agora são três horas da manhã, ontem na garagem o It estava muito perto da gente, não é, Ju? Muito. Eu levei um susto, foi mais perto que ele chegou, eu acho. Não, na verdade ele fica sempre aqui assim, sabe? Só que na garagem a gente... Ele tem vários lugares pra ficar. Ele fica se escondendo nos lugares, daí a gente desceu a rampa... Aqui no 21 é mais fácil. E deu de cara com ele. Agora, ele não sabe que se a gente tá aqui, o meu sinal do meu celular funciona. Eu trouxe os mapas pra gente tentar desvendar pela última vez, o andar 21 da outra torre, infelizmente, foi trancado. Tá trancado, a gente já foi lá. Tá com cadeada, eles colocaram um camassamento aqui, assim. E aí a gente não sabe mais como entrar lá, e lá que era a área do It mesmo. Impossível de entrar. Só que aqui, a Ju conferiu hoje de manhã, que tá aberta ainda. Ela subiu a escada pra ver e o 21 daqui tá aberto. Ela falou, vem aqui hoje, que tá aberto ainda. Aí, agora são 3 e 5 da manhã, a gente tá aqui agora gravando, e a gente vai lá agora. Vamos no 21. Tem que desvendar os mapas. Vamos sentar lá, e tentar desvendar o mapa. E tentar desvendar. É o único jeito. Você tá com bateria no seu celular, pra deixar o holo até nascer? Tá com 60%. Então tá, então fechou. A gente vai lá, senta, e fica tentando desvendar. A gente trouxe a minha mochila, que aqui tá os equipamentos daquele negócio lá do... Como que é o nome, Ju? Dá luz, pra ver. Eu vou pegar eles agora. Pera aí. Esses aqui são os equipamentos. Essa aqui é a luz. Essa aqui é a luz. Que a gente vai ver. E aqui é o borrifador, se precisar. Semana... Na última vez que a gente veio, a gente borrifou, né? Pra ver se apareceram digitais. Ah, por isso que a gente vai ver agora. Não tem nada. A partir de onde? Você lembra, filho? A gente viu aqui, ó. Aqui, aqui, tá estranho. Ah, é, aqui tá, ó. Mas não tem nada aqui ainda. Não. Tem uma coisinha estranha aqui, ó. Pois é. Parece digital, sim. Pois é uma digital. Será? Aham. Pera aí, calma. Dá o zoom. Deixa eu dar foco, pera aí. Aí. Gente, tá vendo? Tem uma digital aqui. Pera aí, calma, calma. Bem fina, ó. Nossa. Pera aí. Pera aí. Eu vou tirar uma foto aqui, daí dá pra mostrar pelo celular. Cadê? Cadê ela? Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Calma, é que a câmera do iPhone não tá dando foco. Tá bem aí, ó. Tem que dar mais claridade. Não tá conseguindo captar pela câmera? Que estranho. Não, não tá mesmo. Tira, quer ver? Olha, gente. Pela câmera tá muito mais fácil. Pela câmera aparece mais. Que estranho não tá pelo celular. Percebo. Ó, Fê, mas a gente tem que ver, né? Também tô com medo, mas tem que ir. Jú, tá aparecendo alguma coisa? Eu lembro quando você espirrou por aqui, assim, ó. Parece que lavaram tudo, olha. Sumiu tudo, Jú. Como que lavaram? Fez um barulho. Fez um barulho estranho. Aí embaixo. Mas tem um no... Tá sem a sombra. Ah, escutei. Tá sem a sombra. Tá. Faz barulho, não faz barulho. Vigita. 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 Aqui, Ju. Vê se dá foco na câmera. Dá, dá. Tá dando. Gente, tem alguma coisa ali. É uma digital isso aqui. É estranho, não parece? Não parece. Põe mais pra cima aqui pra ver. Eu esperei bastante. Eu lembro que você colocou no corrimão quando tá chegando no andar. Tão vendo? Ai, que susto. Outro barulho, Fê. Provavelmente, ele ficou lá. Com certeza. Mas aí deu muito. Será que deu muito? Ai. Ui, que susto. Toda vez que apaga essa luz, eu morro de susto. Vamos lá, no 21, pra gente desvendar o mapa. Mas aqui é um negócio. É, então vamos. Aqui, Ju. Mas não tem digital. Não tem digital. Vem aqui na frente. Não. Não tem digital ainda. Apareceu nada. Ju, eu tô preocupada. Vai você na frente que eu não vou. Calma, não vejo. Não vejo. Acendeu mais luzes. Não tinha esse monte de luz acesa. Que estranho. Ali atrás, tá cheio, Ju. Ele quem? Ah, vai ter um chamado mais conhecido que tá aqui. Será? Faz tanto tempo que ele não aparece, Fê. Ele aparece mais na minha garagem, na minha forma. Impressionante. Aqui foram poucas vezes que o chamador apareceu. Eu não vejo entrar ali, não. Tá vindo dali. Por trás dessas paredes, olha. Então dá ali um 22, é isso? É. Só que esse é o 20, só que não vai sentido esse 20. Porque o terra é 1, então esse é o 21. É, claro. Olha. Olha a passagem. Calma. Tá desfagando. Felipe, calisto. Ai, Ju. Eles tiram, é impressionante. Mas se põe aqui, Ju. Eu vou espirrar de novo. Pra ver se a gente consegue alguma coisa. É porque não é possível. Olha lá. Olha como fica, ó. Olha, gente. E parece que some, sei lá. É, muito estranho. Vou ligar a luz do celular agora. Agora pra ver. Não parece nada no celular. Agora, olha a luz da negócio. Neon. Olha, gente. Muito. Tá, Ju. Vamos entrar lá. Vai na frente. Não. Só hoje que eu vou na frente, Fê. Vai na frente. Fê, vai por favor. Você na frente. Eu tô com medo. Liga, sente a luz. Tá ligado. Ai. O que tem aqui? Nada. Tá falando nada. Não entra você. Vem. Entra. Não, por favor. Não vai lá e vem comigo. Vai. O barulho da boca. Devagar. Não faça barulho. O barulho da boca. Não tá gelendo. Não. Que estranho. Ah, vai lá. Vamos ver a gente já tá escorre. Onde que a gente despegou? Não deu na porta. Não entra ali. Cadê a porta? Faga, Fê. Ju. Que medo. Vai saber que a gente tá aqui, Ju. Calma, eu vou espirrar aqui. Vamos ver se alguém quiser. Nosso barulho de chuva mesmo, né? Muita gente tomando banho. Ju, 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 sério, sério. Faz um barulho lá do lado de fora. Ju, ju, do lado de fora, Ju. Ju, ju, ju.